Bom dia, manhã de 4 de julho para mais uma dificuldade bíblica e essa é a nossa dificuldade de número 551 Estamos falando de dificuldades no evangelho de Lucas Lucas capítulo 6 verso 26 diz Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas Como é que é? Ai de vós, quando todos falarem bem de vós? Mas o livro de Eclesiastes capítulo 7 verso 1 diz que o bom nome e a boa fama é melhor do que o mais precioso, um guento E também provérbios 22 verso 1 diz que um bom nome é melhor do que as riquezas Mas como é que Jesus diz quando ai de vós, quando todos falarem bem de vós? Vamos então a solução dessa dificuldade Um bom nome não é necessariamente significa que a pessoa que estão falando dele, ela possuía todas as boas características Muitas pessoas com bom nome se tornaram e conseguem ter os inimigos mais cruéis Você quer ver um nome mais abençoado do que o Jesus? E também um nome que também muita gente amaldiçoa O nome de Jesus Aqui Lucas nessa passagem Ao citar Jesus está dizendo Que muitos irão falar mal de nós por causa do reino de Deus E eles vão falar coisas terríveis por causa do reino E quando todos só falarem bem, tome cuidado Porque assim faziam com os falsos profetas Portanto, não é que todos tem que falar mal de nós O que Jesus está se referindo é que os inimigos irão se levantar Os inimigos da cruz para falarem mal de nós Mas cuidado quando todos falarem bem E nós não tivermos nenhum perseguidor Será que estamos realmente fazendo a vontade de Deus? Bom, fica aqui então essa dificuldade interessante E que você possa acionar o nosso canal no Youtube PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia Subscreva, clique ao entrar no canal Naquela foto redonda Vai aparecer um menu Clique no playlist E ali no playlist Você vai encontrar um total de 233 pastas Com mais de 6.600 vídeos para você Deus te abençoe E tenha um feliz 4 de julho E aí Amém Corante